Pessoal, terça-feira aqui na Câmara Federal e mais uma vez eu estou aqui cuidando de Brumadinho. Sou o relator da CPI e hoje nós tomamos uma decisão importante. Nós estamos quebrando o sigilo fiscal, bancário, telefônico e também de e-mails da diretoria da Vale e do ex-presidente da Vale. Ele não quis vir aqui, arrumou o habeas corpus, mas nós vamos investigá-lo assim mesmo. Não vão ser essas medidas que vão fazer com que a CPI não avance. Nós estamos determinados, isso não vai dar em pizza. Posso garantir a vocês que nós vamos fazer com que os culpados de fato paguem pelo que fizeram e vamos proteger essas pessoas. Minas Gerais não pode ficar vendo algo acontecer e não ter uma solução a partir aqui da Câmara Federal. Então estamos juntos, viu? Estamos aí para trabalhar naquilo que comprometemos com vocês, de desvendar as responsabilidades pelo rompimento criminoso da barragem.